O Brasil ultrapassou o número de 2 milhões e 600 mil pessoas recuperadas da Covid-19. Nessa quinta-feira, o Ministério da Saúde fez um balanço das ações de enfrentamento à doença. Até agora, foram entregues mais de 241 milhões de equipamentos de proteção individual para garantir a proteção dos profissionais de saúde. 12 mil leitos de UTI foram habilitados, o que representa aí quase 100% da demanda. E a população indígena vai contar com internet para agilizar os atendimentos das comunidades. 438 pontos de internet serão instalados nos distritos sanitários especiais indígenas a partir de setembro. O Ministério da Saúde anunciou a medida durante a atualização das entregas de equipamentos e medicamentos contra a pandemia do coronavírus. Inicialmente, serão disponibilizados 438 pontos de internet com velocidade de 10 mega. E o objetivo do projeto é facilitar a comunicação com as comunidades de difícil acesso, visando trazer agilidade no atendimento à saúde indígena. Até agora, o Ministério da Saúde entregou aos estados mais de 10 mil ventiladores pulmonares, cerca de 12 mil leitos de UTI exclusivos para tratamento da doença, com investimentos de R$ 1,7 bilhão, cerca de 1.300 centros de atendimento credenciados, além de 360 centros comunitários. É nesses locais onde se faz a triagem precoce da doença. 72,5 bilhões foram repassados diretamente aos estados e municípios, sendo quase 20 bilhões voltados exclusivamente ao combate à covid-19. Foram realizados mais de 13,7 milhões de testes de diagnóstico para a covid-19 e distribuídos aos profissionais de saúde, mais de 240 milhões de itens de proteção individual, como luvas, máscaras e álcool. Sobre a disponibilização da vacina aqui no Brasil, a previsão é de que em janeiro de 2021 a população começará a ser imunizada. Nós aguardamos agora a assinatura do contrato entre Fiocruz e AstraZeneca, que deve ocorrer na primeira semana de setembro. O valor relacionado a essa medida provisória já se encontra disponível para a Fiocruz. Ele inclui, então, aproximadamente, um pouco mais de 100 milhões de doses e a transferência tecnológica. E se espera que o insumo comece a ser entregue a partir de dezembro. E, uma vez entregue a partir de dezembro, ele seja processado e chegue à população no mês de janeiro. Esperamos aí também que, a partir de abril de 2021, ano que vem, a Fiocruz já tenha capacidade de produção interna da vacina.